Fala Gamerzada! Antes de começar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Salve pessoal, beleza? É o Daniel. Vamos continuar. Bem pessoal, agora a gente vai começar a fazer o nosso personagem no open board mesmo. Agora a gente vai dar vida a ele lá na engine, no joguinho. Então, de volta aqui com a nossa documentação, a gente vai trabalhar aqui, passando essa parte agora aqui do Models TXT. Essa parte aqui, ó. Generic Player Property. Então aqui vai ter bastante comando, bastante coisa para a gente colocar no nosso personagem. A gente montar ele. É aqui? Acho que é aqui mesmo. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu vou deixar para vocês o download desse modelinho aqui, ó. Player TXT. E é aqui que a gente vai montar aí a lista de comandos dele e a gente vai programar ele. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um por um. Beleza? Name. O Name aqui é o nome do seu personagem. Então o nome do meu vai ser Cyclope. Pode ser o nome que vocês desejarem. Cyclope Vermelho. Wolverine. Se vocês quiserem dar o nome do seu Cyclope Wolverine. É o nome que vocês desejarem, beleza? Health. Isso aqui é um número inteiro. Então é a quantidade de HP dele. Tá bom? Então, na programação vocês vão ver bastante número inteiro. É int, float, entre outros. Inteiro é número inteiro. Ele não pode ter fração. Tipo 100.1. Não. É inteiro. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui no meu ciclope. Ele vai ter 100 de vida. Eu não me recordo qual é o limite, mas é bem alto. 100 de vida já é bastante coisa. MP. MP é a mana. Lá, ou a barrinha de especial. Vou pôr 100 também. Eu acho que o HP vou pôr 150. Velocidade. Speed. É a velocidade que o bonequinho se movimenta. Entendeu? Quanto mais alto, mais velocidade ele vai ter. Então, eu vou colocar 3. Type. Type é se ele é tipo player, npc, item, entre outros. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui que ele é player. Deixa eu ver na minha colinha aqui como é que se escreve. Player. É com letra minúscula mesmo. Meu personagem. Eu já tinha madeiras. Icone é aquela... Vai ser a fotinha do personagenzinho do lado da vida dele. Running. Ele tem uma série de comandos. É a velocidade do seu bonequinho quando você aperta dois pra frente pra ele correr. Então, ele tem uma série de outros números aqui que a gente vai estudar depois, tá bom? E aqui tem uma infinidade de outros comandos que a gente vai abordar depois, beleza? Que é só o básico. Então, vamos lá. Vamos pegar como um exemplo algo que vocês devem fazer muito. Então, Type. Quero saber mais sobre o Type. Eu vou vir aqui na documentação. Ctrl F. E vou colocar Type. Deixa eu ver um monte de coisa aqui. Deixa eu... Deixa eu voltar lá na... Deixa eu voltar lá na... Deixa eu voltar lá na... Lá na primeira mesmo. Deixa eu fechar isso aqui. Vou pausar o vídeo e já volto. Voltando, pessoal, aqui, ó. A gente vai vir mais especificamente aqui, ó. Entity Files. Reader. Data. É aqui que a gente vai trabalhar mais as propriedades do... Do player, tá bom? Aqui, ó. O... Type. Então, aqui a gente tem vários tipos de Type. Pra gente colocar no nosso... Ali no nosso cabeçalho. Então, Type aqui. Player, Enemy, NPC, Enemies, Item. Noni, Steamer, Obstacle, Text, Trap. Mistake, End Level. Que é P-Shot, Panel. A gente tem Subtype também. Então, sempre que vocês desejarem... Entender mais sobre alguma coisa, sobre um comando, algo ali... Vocês procurem aqui na documentação, tá bom? Igual, fazia muito tempo que eu não via essa parte. E aí, eu precisei aqui relembrar. Vim aqui e consultei. Por que que eu não editei isso? Essa parte em específico. Porque isso vai acontecer muito com vocês. Vocês vão esquecer alguma coisa. E aí, vocês tem que vir aqui na documentação. Isso, na vida de programador de vocês, vocês vão fazer isso demais. Muitas vezes, o pessoal que quando tá dando aula... A gente edita e tudo mais. E aí, parece que a gente sabe tudo. Mas não. Na verdade, a arte mesmo está em pesquisar na documentação. É impossível vocês guardarem todos os comandos na cabeça. Então, fica aí a lição pra vocês, tá bom? E... Sempre estejam com a documentação e pesquisem. E aqui vocês vão encontrar várias coisas. E aí, vocês podem testar. Não fiquem só presos ao que eu tô ensinando aqui. Beleza? Então, eu dei o exemplo aqui do Type. Do Type Player. Aqui, vocês podem pesquisar o Health. E tudo mais. Beleza? Vamos pra próxima. Aqui, ó. Vamos verificar o que mais que a gente pode achar aqui na documentação. Olha lá. O Health, o MP, o Speed. Aqui tá todas as descrições, tá vendo? O Health. O Health. O Health. O tanto de comandos que tem aqui pra vocês pesquisarem. Eu vou cortar essa aula aqui, pessoal. Porque essa aula aqui já ficou grandinha. Nessa parte específica. A gente continua na próxima aula, tá bom? Ali sobre as animações de ataque e tudo mais. A gente já volta aí na próxima aula. Tchau.